Semana da Independência e a Kings Eventos traz ao Distrito Federal o circuito mais EV do Brasil. Estamos agora na quinta etapa do KSOP 2018. E quem levou o primeiro troféu da etapa para casa foi Daniel de Oliveira, campeão do Kings Turbo. E o primeiro dia classificatório do Main Event registrou um total de 100 entradas, um total arrecadado de R$ 150 mil. E ainda no começo do evento tivemos o Majestic Kings, que teve como campeão Humberto Alencar, que levou para casa um total de R$ 15 mil. E o KSOP 2018 continua nesta sexta-feira, dia 7, com os eventos. Progressive KO, R$ 80 mil garantidos, dias 1A e 1B. No Main Event teremos um Satélite Turbo e mais um dia classificatório. E ainda teremos para finalizar mais um Kings Turbo, dessa vez KO. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha.